Então a gente vai ter que pagar a coisa dos pessoas. Ou eu vou ter que pagar dentro dos pessoas o bairro prejuízo. Que doido. Se ele dera pra ir, não tem que ter esse bairro. Tá bom no cachorro. Grava aí do menino sobando cachorro pra colocar na recorte. Ville! Chama ele aí. Divão tá lá pra dentro? Divão tá lá pra dentro? Divão? Divão tá lá pra dentro? Red doer, Kinsley. Cadê vem dor doer, Kinsley. Cadê não, Salvador, right? Adore. Cadê não, Salvador. Caiana Doac descobertos se levantou. dessus那就 levantoum, suas aldo não é? Cпрita pra desconho tanto calormalarna? Por favor. Cadê é isso, Lisa devi tomando.